O programa Tibiano está se adaptando, então tome cuidado, pois existem homens trabalhando. Um simples buraco na vida tibiana. Buraco esse que despertava a atenção de vários tibianos ao longo de sua caminhada em direção a Plains of Havok. Buraco esse que já ceifou a vida de vários aventureiros que sem querer pisaram nele. Buraco esse que também já foi usado e muito para lurar criaturas lá pra dentro com o intuito de fazer com que qualquer aventureiro um pouco distraído caísse na armadilha. E ao cair se depare com uma grande quantidade de criaturas resultando em sua morte. Neste caso de hoje vamos voltar lá para o 7.4 e mesmo com os jogadores de hoje em dia vamos ver se esse buraco ainda causa alguma coisa. Não passa por ele, não passa. Ah, o buraco preto é tipo aquele buraco que tu cai dentro? Isso. E tem uma GS lá dentro. Você não vai sair vivo se cair, mano. Você não vai sair vivo se cair, mano. Não passa por ele, não passa. Esse é o Howly. Começou lá na versão 7.1. O que nós esperamos dele é que conheça toda a maldade do jogo e principalmente o perigo do buraco. Esse é o Cateroide. Começou na versão 7.6 e há 15 anos produz conteúdo para a comunidade tibiana. O que podemos esperar dele é que também saiba sobre os riscos de passar no buraco. Este é o Fabexte. Teve seu primeiro contato com o tibia em 2023. E obviamente não podemos esperar nenhuma malícia e nenhuma maldade para as coisas que o tibia oferece. Sendo assim, é preciso alertar ele sobre os riscos desse mundo aberto. Ah, o buraco preto é tipo aquele buraco que tu cai dentro? Isso. Note que nesse momento o Cateroide começa a jogar algumas moedas para marcar a volta do buraco para alertar o iniciante. E tem uma GS lá dentro. Você não vai sair vivo se cair, mano. Ele também é alertado sobre o perigo de pisar no buraco. Se você descer... E de repente o Cateroide começa a andar em direção ao buraco e ele vai pisar... Ah, não é possível. Depois de tanta cautela, tanto cuidado, marcando o buraco para o iniciante não pisar... Você não deu dessa? Não, você não deu dessa. Me ajuda aí. E salve, salve a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa tibiano em as piores e as melhores jogadas que você só encontra aqui. Vamos lá, vamos lá, vai morrer. Então vem comigo na posição 5. Matar um dragão. Pô, por que não? E quem nunca tentou matar um dragão mesmo sendo level baixo? E por que não proporcionar para o menino Fabex essa emoção de enfrentar um dragão? É óbvio que tem os seus benefícios com loot e com XP. Mas é claro que existe um puta risco. Então vamos ver. Tá lá os meninos. Sem o H, eu acho que embaça muito. Sem o H, embaça muito. Já tomaram aquele de reta para ficar esperto. Vai o taf e meia ali para a direita. Fabex nas costas do drago. Tá no vermelho, o drago vai morrer. Puta! Foi de base. Foi de base. Não deu tempo. Meu Deus. Relaxa. Quem somos nós para te julgar? Calma. Você está começando agora. A gente sabe. Não se quente. Calma. Lá do meio das montanhas vem ele matando o dragão solo. Levou uma porrada, ficou comendo. Aguentou, saiu correndo, entrou no corredor. O Fabex entrou na frente do Trapex. O Trapex entrou na frente, bateu no vermelho. Não vai curar. Puxou a porta e bateu. Conseguiu. Desceu. Saiu vivo. Pensa no desespero desmeliante. Onde eu f... Sai, 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 sai. Sai! Como assim, mano? Sai, punk! Filuta! Da puta! Entrou em choque. Mentira, mano. Entrou em choque e ainda saiu vivo. O Fabex quase matou o Júlio. Outra. Já alurou, já alurou, já alurou, já alurou. Vem, vem, vem. Não, não, não. Os caras estão de sacanagem. Já o quê, mano? Alurou. Júlio. 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 O que é isso? Tá em choque os caras, velho. Olha onde que foram parar. Lá em Plants of Lavoca. Por que não e quem nunca? Na tela já estamos vendo três GS. Uma waspa e um esqueleto que se esconde. Apareceu um outro na direita aqui. Lá embaixo o Azevedo. A Vezedo ali, blocando uma GS e a outra no Fabex. Tem uma quase morrendo lá no canto. Tem um Raul e foca nessa. Tá quase morrendo que dá pra ajudar o Vezedo ainda. Pega mais... Boa! Conseguiu. Vira na outra. Vira rápido que dá pra salvar. Faca. Ai! Cura a equipe. Mas... Perdeiro, manda a Vezedo. Vão continuar acompanhando a treta pela tela do Fabex. Veja que a situação é a mesma. O Azevedo vai morrer lá embaixo pra GS. E agora a gente continua pela visão do Fabex. A GS continua no Bloquex. Você consegue olhar lá em cima que o Taffman tá apanhando pros termos esqueletos. E o menino tá empenhado, ó. Concentradaço. Puxou o OH. Clicou, curou. Nossa, que alívio. Que orgulho. Veja a concentração do menino. Puxou outra UH. Caramba, não tem... Não tem o que possa dar errado. É concentração total. Vamos confiar. É o nosso Knife. É o nosso Knife. Então tá lá o menino Fabex. Agora sim a situação direta com ele. Vai dar tudo certo. Apanhou, mas é só curar... É. Não curou, né? O que aconteceu? Eu tilmei três... O bagulho, velho. Na posição dois, uma situação um pouco mais confortável. Fabex já fez o seu papel, se enfiou na frente do Demo. O Raul está ali. Chegou o Taff. Ó, vezendo na escada. O Demo virou no Raul. E aí ele vai fazer a gruva. É só curar agora que... O Malifio... O Malifio... Ai, ai, ai. Pote de vida não tem. Nossa, tomei. Não, mas também o... Os dois veio em mim, mano. É? Mas ele bate muito. Deu nem tempo de puxar o ringue, mano. Ó, uma... Uma Legs. Fabex Legs. Olha o tamanho da ousadia dos Meliante. Agora eles foram não só matar Dragon, como querem o quê? Pegar um... Mano do céu. Dragon Lord, velho. O nome do bicho já dá medo, velho. Mas para aí, para aí, para aí. Que ele já vai te seguindo. Senão vai vir um drag junto. Eu não sei não. Eu acho que vai dar merda. Mas, está lá o Fabex na sua aventura alucinante. Tancando seu primeiro DL e tentando fazer com que ele fique no buraco. Por outro ângulo, conseguimos ver que o Cateroide conseguiu puxar o DL. Só que ele é paladinho. Tudo bem, ele vai tentar tancar enquanto o pessoal fica tentando curar ele. Echeta Reza. Estou curando você, Júlio. Bom, agora o Fabex precisa subir e dar um Echeta Reza no DL para tirar do paladinho. Porém, lá embaixo, a gente consegue ver que ele está tendo dificuldade de bater a corda no buraco. Aí, quem sobe no lugar do Knight é o Drago. E agora, o Knight. E sem nada de Echeta Reza até o momento. O Fabex já está no talo. É preciso descer, curar, enquanto a treta lá em cima... Cura eu, gente. Estou curando agora. É, o pessoal está concentrado. Fabex consegue subir. Finalmente, acerta o Echeta Reza. E, finalmente, os dragões não estão mais no Taft Man. Tirou do paladinho. Agora as coisas ficaram mais fáceis. É só manter o foco, manter a concentração, que não tem nada de errado que possa acontecer. Que eu... Mesmo que você tenha uma boa intenção, o paladinho do 7.4 não aguenta a Fire Wave do Dragão. Um simples buraco. Uma simples ação. Um simples item. Agora, iremos entender como que um buraco pode influenciar na caminhada de um Tibiano. E como que um simples ato pode estragar tudo. Primeiro, vamos ver, na íntegra, o que realmente aconteceu. Olha, eu vou avisar. Falei que eu não ia avisar, mas olha na sua tela um buraco preto aí na sua frente. Não passa por ele. Não passa. Ah, o buraco preto... É tipo aquele buraco que tu cai dentro? Isso. Nossa, eu nem vi, mano. E tem uma GS lá dentro. Você não vai sair vivo se cair, mano. Se você descer, a gente tirou pra rapidão. Mas acho que não sai... Hã? Ué? Não tem? Tem? Morreu. Que que... Não acredito. Quer descer lá, rapidão? Não, não. Tô com medo. Hã? 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 Bom, nesse momento você deve estar pensando, caramba, como o Cateroide é noob. Hum, de fato. Não vamos negar que foi uma ação estranha, foi uma movimentação um pouco equivocada. A forma como ele se moveu foi de total noob. Tendo esses pontos em vista, todos nós concordamos com isso. Mas eu te convido a olhar de um ponto um pouco diferente para entender como tudo aconteceu. Ó, eu vou avisar. Falei que não ia avisar, mas olha na sua tela um buraco preto aí na sua frente. Primeiro ponto. O Cateroide tinha a intenção genuína de ajudar. Pois todos nós sabemos o perigo que é aquele buraco. É aquele buraco que tu cai dentro? Isso. Aqui podemos ver mais uma prova da sua real intenção de ajudar. Como era de costume antigamente, esses lugares eram marcados com moedas para facilitar a visualização. E assim, Cateroide começou a fazer. Nossa, eu nem vi, mano. E tem uma GS lá dentro. Você não vai sair vivo se cair, mano. Preste atenção onde ele iria colocar a terceira moeda. E que, ao confirmar a quantidade e soltar a moeda, uma quarta aparece numa posição diferente junto com um vial vazio. Nem vi, mano. E tem uma GS lá dentro. Você não vai sair vivo se cair, mano. Se você descer, a gente rouba rapidão. Mas acho que não sai. Se você descer, a gente rouba rapidão. Essa quarta moeda foi jogada por Howley, que também estava na intenção de ajudar. Porém, confundiu a sequência de moedas na cabeça do Cateroide. E que, ao tentar cancelar para não jogar a mesma moeda em cima, clica com o botão direito, dando o comando para o boneco andar. Aqui, ao perceber a cagada que fez, Correu passou a mão na corda para clicar no único SQM em que ele achava que era o correto. E veja que ele clicou sim no lugar correto. Porém, nessa versão, não dava para usar o buraco quando tinha algo em cima. E note que tinha um vial vazio exatamente em cima do buraco, impedindo o funcionamento da corda. Porque, se não, ele teria conseguido subir para se salvar. Com isso, aprendemos que, por mais que você tenha uma boa intenção, junto com seu amigo, para salvar alguém que está iniciando. Um simples item, colocado em lugar errado, de maneira inesperada, pode custar a vida de alguém. Bom mesmo seria não ter aquela pote ali. Ou, talvez, um pouco mais de conhecimento na gameplay da parte do Cateroide. Porém, e se nós tivéssemos como saber como que aquele simples item, aquela simples vial vazia, foi parar ali? Tem como saber? Olha, eu vou avisar. Falei que não ia avisar, mas olha na sua tela um buraco preto aí na sua frente. Peraí, peraí. Me permita mudar a sua visão. Pronto, agora você está vendo pela tela do Fabex. Tu cai dentro? Isso. Nossa, eu nem vi, mano. E tem uma GS lá dentro. Você não vai sair vivo se cair, mano. Se você descer, a gente errou para rapidão. Ai, ai. Pois é. Achamos. Agora sim, tudo faz sentido. Agora podemos entender por que aquela vial estava lá embaixo. E outra. Podemos ver que mesmo que o Cateroide tivesse tirado uma, tinha mais de uma. Um simples ato, um simples item, poderia ter sido evitado jogando em outro lugar. Aliás, ele errou o buraco. Jogou dos dois pra fora do buraco. Mas o restante jogou lá dentro. Poderia ter evitado uma puta barbaridade. Mas não. Filho de uma puta. A verdade. Isso é verdade. O mais... O mais massa é ele falando. Essa aqui, Fabex, é a matadora de noob. E vai, ele morre. E vai, ele morre. Abre o PK. Se achando que era o tal. Mesmo sendo level alto, você não é imortal. Correr. Você não tem pra onde ir. Seu destino já está certo. Sua morte será que... Vamo lá. Vamo ver como vai ser. Sua missão era matar. E agora vai morrer. E agora? Se arrepende da atitude. Quando olhar no site e ver quem morreu para noob.